DJ William, Betona, meu DJ! Você me engravidou, pra mim tá tudo bem Agora eu vou tirar tudo que você tem Eu vou na Marinha da Penha, vou no batalhão Mas adianta tu fugir, tu vai pagar pensão Eu não moro na tua casa, nem como da sua comida Vou te processar, botar seu nome na justiça Vou chamar o advogado, te acuso de agressão Tô com mais historinha pra te ver no camurão Mas adianta tu fugir, tu vai pagar pensão Mas adianta tu fugir, tu vai pagar pensão Vou chamar o advogado, te acuso de agressão Tô com mais historinha pra te ver no camurão Tô com mentira pro meus pais pra conseguir tudo que eu quero Roubei o seu caráter, te joguei no inferno Estourei a camisinha, sou esperta pra caralho Ganhei, a justiça te dei golpe de estado Trovão no beat, só rachada Penso não, rap, tonelada Fazer votado que nunca, aceita, caralho Aquele pique, caiu no golpe da barriga Agora vai pagar pensão Vai comer uma cadeia pra deixar de ser cuzão Na hora de fazer é massa, depois é ser perdão Leva tudo que tu tem, para dentro do camão Leva tudo que tu tem, para dentro do camão Eu não moro na tua casa, nem como da sua comida Vou te processar, vou dar seu nome na justiça Vou chamar o advogado, te acuso de agressão Tô com mais historinha pra te ver no camurão Não adianta tu fugir, tu vai pagar pensão Não adianta tu fugir, tu vai pagar pensão Vou chamar o advogado, te acuso de agressão Tô com mais historinha pra te ver no camurão Tô com mentira pro meus pais pra conseguir tudo que eu quero Roubei o seu caráter, te joguei no inferno Estourei a travesinha, sou esperta pra caralho Ganhei na justiça, te dei golpe de escada Trovão no beat, só rajada Penso não, a tonelada Mais derrotado que nunca, aceita caralho Aí